Bom dia, gente. 11 horas, 11 horas. Tô rindo aqui porque o Cari foi prometido, nós não vamos brincar mais nesse negócio de futebol. Para, para. Depois de ontem, a gente não vai fazer mais aquelas brincadeiras que nós fizemos ontem. Fiquei chateado, né? Poxa, vi do Barcelona, ganhou do Santos 1x0. Ah, nem gosto também de futebol, não sou muito chegado nesse negócio de futebol, não. E dizer uma coisa pra vocês, placar agregado, Barcelona e Santos, tá bonito. 14 gols pro Barcelona e 1 pro Santos. Nós levamos de 4, depois de 8. 8, depois empatou lá 1x1 e ontem perdemos de 1x0. Ah, não vem, Mari. Chega, para, não vou falar de futebol. Nem gosto disso, nem gosto disso. Mas, gente, bom dia pra todos. Hoje, hoje é dia do radialista. Ô, Ronan, vamos lá. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo, olha só do lado do rádio. Pois é, que dia lindo, né? Hoje é dia 21 de setembro, dia da árvore. E só pra lembrar que hoje também é dia do radialista. Então, eu sou radialista e a quarentena vai cacetada. Então, sinceramente, é uma profissão maravilhosa. Adoro, adoro, é muito gostoso. E quero transmitir um abraço a todos os meus amigos radialistas. Vocês fazem a diferença pelas ondas do rádio, viu? Pelas ondas do rádio. Que bom. Parabéns mesmo pelo nosso dia. Eu falei que hoje é o dia da árvore. Você já plantou alguma? O quê? Não? Ah, já plantou? Bom, eu quero saber. Então, conta pra gente aqui no nosso Zap do Bem. Manda pra gente, tá? E olha só, essa data é tão importante, porque ela serve para conscientizar as pessoas a respeito da preservação desse bem tão valioso. Ela faz o bem danado pra gente, né? Quem não gosta de ficar debaixo de uma sombra? Principalmente com esse sol quente que nós temos aqui na nossa região. Respirar um pouco de ar puro, gente. É bom demais. E você sabe por que o dia da árvore foi escolhido hoje? Não sabe? Mas eu te conto, então. Aqui a gente sabe tudo. É que amanhã começa a primavera. Estamos no último dia de inverno. E olha que a temperatura continua lá em cima. E o que está fervendo também é o nosso programa. O Bem na Hora, o Bem na Hora. Hoje chega com tudo pra você aí do outro lado da telinha. E está com o cardápio, ó, recheado de boas notícias. E eu te convido a ficar com a gente até as onze e meia da manhã. E olha só, hoje nós vamos falar de dança. Todos sabem o poder que ela tem, né? Dançar é uma atividade física que traz diversos benefícios pra saúde. Não é só isso não, viu? A dança também é tida como algo transformador dentro de uma sociedade. Por meio dela, é possível resgatar muitas vidas. E é isso que eu vou te mostrar hoje no nosso programa. Você vai conhecer histórias de pessoas de Arassatuba que conseguiram mudar de vida através do projeto Balé Municipal. E que ainda tem muitas outras crianças e adolescentes que já estão crescendo de olho no futuro da dança. Nós encontramos verdadeiros talentos. Esse trabalho já existe há 17 anos na cidade. E tem alimento, a paixão pela arte no coração de muita gente que participa. Tem alimentado o coração de muita gente. E nós somos atrás, inclusive, de pessoas que já participaram desse projeto e que hoje ganham a vida com a dança. Eu sei que você está em casa e ficou curioso. Eu também estou curioso. Então, fique aí que já já eu conto tudinho. Daqui a pouquinho, tá bom? E você sabe que pode conversar comigo ao vivo, né? Basta mandar uma mensagem aqui para o nosso Ates do Bem. O número 18997307493. Esse aí que está aparecendo na sua telinha. Você também pode entrar na nossa página no Facebook. E aí comente as nossas reportagens. É bom mandar a sua opinião. Eu quero saber se você está curtindo o nosso programa. Agora, se no lugar que você está, Hernandes, eu não tenho uma TV aqui por perto. Corre lá para o nosso portal. É, clique no link para assistir a gente ao vivo. E agora eu quero ver o que os nossos telespectadores virtuais estão falando aqui no nosso Face, no nosso Zap do Bem. Só que antes eu quero mandar beijos para a Luciana, Mariana e Claudete. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou começar com o Ates. Deixa eu ver o Ates. A Flávia, ou Flávia, tudo bem? Ela é de Arassatuba, Jardim das Oliveiras. Ela está mandando um abraço para os filhos Steve, Henrique e Maria Clara. Maria Clara. Deixa eu ver. O do Porto Real, a Sueli está mandando... Olha que frase linda da Sueli. Ela está dizendo aqui. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Amo muito esse programa. A Regina pediu um abraço para a Valentim Gentil. Está dado um abraço para a Valentim Gentil. Fica pertinho de Fernandópolis. Quem mais? Santa Mercedes, o Glebson. Muito obrigado, Glebson. Também aqui pelo Ates. Depois eu falo do Face. Depois eu falo do Face. Mas agora eu quero dar um recado. Quero dar um recado. Você não conheceu ainda? Vai lá para conhecer. Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Mufato. O maior centro de compras da cidade. Então, além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. O novo hipermercado de Birigui inaugurou. Está confortável, está prático, está completo. É o maior centro de compras da cidade. E está cheio de ofertas. Dodge Leve 800, Pag 700 gramas, R$ 7,98. Patinho, R$ 15,78 quilos. Kit Ox Shampoo, mais condicionador, R$ 480 ml, R$ 12,98. Fralda Hugs Tripla Proteção, Clube Fato R$ 29,90. Amaciante Mombiju, 2 litros, R$ 3,98. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o hiper completo. Gente, conheça o Mufato Birigui, o hiper completo mesmo. Rua Bandeirante 711, o Mufato faz bem feito. E agora, nós vamos conhecer o trabalho feito pelo projeto Balé Municipal de Arasatuma. Você vai ver como a dança tem modificado a vida de crianças e adolescentes. Esse trabalho já existe há 17 anos na cidade. E tem alimentado a paixão pela arte das pessoas, de muita gente mesmo. Quer ver? Roda a matéria. Os passos suaves e tranquilos são de quem pretende ir mais longe. Postura, delicadeza e harmonia nos passos. Para ser uma bailarina de verdade, precisa ficar atento a tudo isso e muito mais. Mas nem precisa dizer isso a elas. Aqui, o que não falta é dedicação. Essa turminha aí faz parte do Balé Municipal de Arasatuba. Esse projeto nasceu há 17 anos e vem conquistando muitos adeptos. Atualmente, são 600 participantes entre 5 e 18 anos de idade. A Isabelle, gente, ela está fazendo aulas de balé há 4 anos. Aprendeu bastante coisa, né, Isabelle? Uhum. Aprendei abrir as pernas, fazer ponte, ficar de postura, um monte de coisa. Tem que se dedicar muito. O que você acha que é preciso? Sim, tem que obedecer o professor e tem que escutar o professor. Porque é bem difícil. No começo foi bem difícil. Agora está facilitando um pouco. E o sonho da Júlia, gente, era abrir espacate. Você já está conseguindo abrir espacate? Mais ou menos. Abrir espacate é quando você abre as pernas, assim, deixa elas esticadas, é isso? Sim. Aí a Isabelle conseguia. A Isabelle conseguia bastante. Aí ela me ensinava um pouco e a professora mais um pouco. E assim se você vai aprendendo, né? Sim. Isso só deu certo porque os espaços que antes ficavam vazios foram ocupados. O projeto aproveita a estrutura das escolas municipais para tornar a dança mais acessível. Ao todo, são seis locais diferentes com aulas de balé. Mais que a educação sobre arte, a ideia é ensinar para a vida. A criança, ela poderia estar passando o tempo ocioso na rua ou até mesmo dentro de casa sem ter nenhum estímulo cultural. E aqui no balé, além de música clássica que a gente pode disponibilizar à criança, a gente coloca métodos, alongamento, postura. É um trabalho que a criança vai levar consigo para o resto de toda a vida. É um programa que além de beleza e encantamento, é algo que se preocupa com as crianças, com a formação delas e vibra com a capacidade delas de se profissionalizar através disso. Os pais também sentem a transformação dos filhos que fazem balé. Eles melhoram em tudo, não é mesmo, Alessandra? Você é a mãe da Débora, né? Isso, isso. A mãe da Débora, ela está no projeto aqui desde 2014. Então, assim, o desenvolvimento dela, o motor melhorou bastante na questão de equilíbrio, lateralidade, noção espacial. Isso tem ajudado bastante ela, inclusive em casa. Ela criou mais responsabilidade, tem mais organização nas atividades que ela se propõe a fazer. Tem a questão também delas estarem num lugar fazendo atividade e não estarem na rua, né? Isso, isso é interessante também. Ao invés de ter um tempo ocioso, né? Esse tempo é ocupado fazendo uma atividade física e também para poder melhorar nessa questão de estar fora de casa, mas não estar fazendo coisa errada. Está aqui a Débora, então. Quantos anos, Débora? Nove. Ô, Débora, e é verdade que você gosta muito de estar aqui? Sim. E me fala, é verdade que você não gosta nem de faltar das aulas, é isso? Quando a minha mãe fala que não é para faltar, eu fico muito triste porque eu quero vir. A vaidade faz parte desse universo. Aqui, ninguém chega desarrumada, não. Dá uma olhada na maquiagem delas. E quem pensa que elas precisam de uma ajuda profissional está enganado. O importante é se sentir e se comportar como uma princesa. Aqui, para mim, é muito legal e para minhas amigas também. Como que é participar de uma aula de balé? É bem legal. A gente faz apresentações para fora, a gente conhece uns lugares, fico com as minhas amigas, é muito legal. Eu adoro fazer balé. Depois que a minha mãe me colocou, eu não estava segura de fazer. Mas depois que a minha mãe me colocou, eu não quero mais largar, não. O balé é muito difícil? É difícil, mas vale a pena fazer tudo isso para ter todos aqueles aplausos na apresentação. Bom, eu confesso que esse é um projeto que eu gosto muito. Já participei desse projeto fantástico. Essas crianças que, através do balé, acabam realizando um sonho maravilhoso. Então, eu quero dizer a todos vocês, até dar os parabéns aqui ao meu querido professor Hélio Consolaro, que aumentou sensivelmente o número de alunos. E esse projeto é fantástico, maravilhoso. Gente, eu só acompanhei de perto, posso falar, porque acompanhei de perto. E eu quero saber a sua opinião sobre o nosso programa de hoje. Então, eu quero que você participe, dê a sua opinião. Fala do balé. O balé municipal é maravilhoso. E eu quero também ver o que os nossos telespectadores virtuais estão comentando aqui no Zap, no meio e no Face. Aproveito para mandar um abraço para o Teodoro. Teodoro é aqui de Arassatuba. Para Dalice, para o Lucas e Daniele, que são de Panorama. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Olha, está o som até meio alto aqui do nosso Facebook. Deixa eu dar um abraço para o Carlos Henrique. Bom dia, Voamir Bezerra. Bom dia, Rafael Luz. Bom dia, Cido Nunes Pereira. Estou vendo aqui o seu programa. Muito obrigado pelo WhatsApp, Daniele de Botuporanga. Muito obrigado, Daniele, que está vendo a gente, assistindo o nosso programa agora ao vivo. E a Erika, ela mandou uma foto do filho e da coleguinha. O filho é o Isaac, a coleguinha é a Laís, plantando uma árvore. Ah, que gostoso no dia da árvore a gente realmente falar sobre isso, né? Que gostoso. Se você já plantou uma árvore, manda para a gente aqui. Olha, Carlos Hernandes, já plantei, já fiz minha parte. Falta escrever o livro. Mas manda para a gente aqui, tá bom? Agora eu quero te dar mais um recado. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com a engenharia de alto padrão, como o New York Tower, o primeiro business center regional, com padrão de qualidade mundial, gente. Confira! Inovar sempre em cada obra que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que desde sua fundação assumiu este compromisso, lançando inúmeros empreendimentos de sucesso nos setores de incorporação, urbanismo e shopping centers. E para os próximos anos, novos empreendimentos estão sendo planejados com o mesmo compromisso, alto grau de qualidade e respeito ao cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. E no próximo bloco, hein? Você que está aí pensando, e no próximo bloco, Hernandes, o que é que vem? Aí eu vou te contar que esse projeto do Balé Municipal de Aracatuba, há 17 anos, vem revelando novos talentos a cada dia que passa. Tem gente, tem gente, eu estou contando aqui só para você, vem cá, vem cá. Tem gente que começou aqui e hoje está em uma companhia de dança, sabe aonde? Na Alemanha. Acredita? Fique aí que eu volto já e conto a história. Bom, e antes da gente assistir a segunda reportagem, eu vou dar uma zapiada aqui, eu já quero mandar um abraço para a Daniele, para o Caio, para o Wendel, o Brian, de Porto Real 2, aqui de Aracatuba. Obrigado pela audiência, pessoal. E estou vendo aqui que muita gente falando que o Antônio está dizendo que ele já plantou uma árvore, sim. Bacana, ótimo. Raquel diz que também já plantou uma árvore. Que bom, eu estou percebendo que vocês são maravilhosos, viu? Estão fazendo a cartilha direitinho aí. Cada árvore que você planta, você está colaborando com o meio ambiente. É tão bom, gente. Faça isso. Não só nesse dia, né? Que hoje é o dia 21, dia da árvore. Mas não só nesse dia, faça isso constantemente. É tão legal você plantar uma árvore, depois vê-la crescer, né? E passar perto e falar, fui, eu plantei. Essa é minha. Eu plantei. Isso é muito legal. Quero já mandar um beijo para a Malu e lá, 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 aqui de Aracatuba. É tanta gente. O Márcio, o Antônia, o Antônio, que são de Pirapózinho. Também estão ligadinhos aqui na gente. E para o Bim Ferreira, de Clementina. Está aí, rapaziada. Estou tentando limpar a pauta aqui com todos os meus alôs hoje dentro do nosso programa. Bom, só para lembrar que você que está chegadinho aí, chegando agora na telinha do SBT Interior, no começo do programa a gente falou do trabalho desenvolvido pelo projeto Balé Municipal de Aracatuba. E aí, nós mostramos que a dança tem modificado a vida de muitas crianças e adolescentes. Excelente, papai, mamãe, vocês que estão vendo agora. Daqui a pouco a gente vai dar o telefone aí, para que vocês possam levar os seus filhos para lá, tá? Leve para lá, ó. Agora a gente vai conhecer histórias de pessoas que tiveram o primeiro contato com o balé no projeto e que hoje transformaram a paixão pela dança, sabe do quê? Em profissão. Você acredita? Acompanhe comigo. Vamos lá, roda a matéria. Desde o ano de 2000, o balé municipal vem crescendo e revelando novos talentos. Daqui surgem outras oportunidades de desenvolvimento e profissionalismo. O fato é que a paixão pela dança não tem fim. A Milena está aí para não me deixar mentir. Ela teve o primeiro contato com a dança no projeto e de lá para cá nunca mais abandonou esses passos. E hoje ela é uma das professoras do balé municipal. Comecei o balé desde os sete anos aqui, nessa sala mesmo. Depois eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E a dança sempre foi meu sonho, sempre foi meu sonho fazer aula. E hoje estar podendo passar isso para minhas alunas, o quanto é importante a dança na nossa vida, é gratificante. Música As bailarinas que chegam nesta fase são as que representam a Arasatuba em diversos eventos. Pisar no palco, encarar a plateia e viver a emoção de cada apresentação. Tudo isso faz parte de um sonho que virou realidade na vida delas. Quando você pisa no palco, qual é a sensação? Nossa, até hoje eu fico nervosa, né? Sempre dá aquele gelo na barriga. Sempre fica pensando, será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? Será que vai acontecer? Qual é o resultado daquilo? Eu entro dentro do palco e falo, Deus me ajuda. E eu vou. Dá tudo certo. Dá tudo certo, graças a Deus. Música A Graziella, gente, também está no grupo do Balé Municipal. E ela começou com oito anos de idade no balé. Me fala como que foi para você começar a fazer balé. Foi incrível. Eu nunca imaginei que eu iria fazer balé, né? Desde pequenininha, minha mãe, eu pegava minhas fotos, estava sempre dançando, sempre fazendo pose, mas nunca imaginei estar num palco como o Balé Municipal me deu a oportunidade hoje. O que significa o balé na sua vida? Significa tudo. Não me vejo sem mais. É a carreira que eu quero seguir. Quero seguir com a dança e se Deus quiser vai dar tudo certo. Música Para Melissa, cada oportunidade que surge de crescimento é levada muito a sério. A dança hoje, ela ensina bem mais do que passos. Ela ensina para a vida? Sim. Como a gente vive em grupo, eu acho que isso ajuda, porque você aprende a conviver em grupo, você também aprende a se importar mais com o outro, sabe? Música E os resultados positivos desse projeto não terminam por aqui. O número de pessoas que recebeu o ensinamento e hoje está ensinando só cresce. Você começou então como aluna e depois se tornou professora. Então, hoje você passa tudo o que você aprendeu para essas crianças? Isso. Desde os passos até a paixão pela dança, a gente tem que passar tudo para essas crianças. Você acha que é uma profissão apaixonante? Ah, é. Trabalhar com arte é muito bom. Música Em relação à professora, para as alunas o sentimento é de agradecimento. Ela é muito boa, assim, ela deixa a gente aprender, a gente aprende mais coisas, a gente se alonga e a gente também fica muito agradecida com ela, né, porque ela dá aula para a gente. Vamos conversar agora, gente, com a Ingrid, a charada professora. Como que é para você ter aulas com a professora Ingrid? Muito legal. Então, ela se alonga, porque antes da gente fazer os exercícios, a gente tem que se alongar para não se machucar. E ela ajuda bastante nisso? Muito. Viver um sonho através dos passos de dança. Quem faz parte da equipe do Balé Municipal de Arassatuba espera do futuro sempre o melhor. Música Fantástico, né? Esse é o projeto fantástico, maravilhoso mesmo. E olha só, o arassatubense Marcos Novaes é uma outra grande revelação. Ele começou no Balé Municipal de Arassatuba e hoje está dançando em uma companhia alemã. Ele foi esse ano para a Alemanha e deve ficar por lá dois anos. E a gente foi atrás dele para saber mais dessa trajetória linda. Veja o que ele falou. O primeiro contato que eu tive com a dança foi aos 10 anos de idade, vendo o espetáculo do Balé Municipal de Arassatuba. E comecei a dançar, antes era no antigo Teatro Municipal, na parte superior, no primeiro andar. E dansei no Municipal mais ou menos uns 4 anos, por aí. E com meio ano de estudo de dança eu ganhei bolsa na Estela Mares, então eu ficava fazendo metade na Estela Mares, metade no Municipal. Todo ano, no final de ano, no espetáculo eu dançava no Municipal e na Estela Mares. E fiquei, era só tubo, por 8 anos. Depois eu me mudei para São Paulo para estudar, porque eu queria me tornar profissional. dancei na Estes Negros, companhia de dança, dancei no Balé da Cidade de São Paulo, que é a companhia do Teatro Municipal. E agora estou aqui na Alemanha, no Augsburg Ballet, como solista. Então, tenho só que agradecer. Obrigado, um beijão para todos. É, Marcos Vinícius, você é um orgulho para a gente. Aplausos, não, aplausos para esse garoto. Aplausos, aplausos. Está aí, saiu desse projeto, está lá na Alemanha hoje. Saiu desse projeto, está lá na Alemanha. Você vê que é um menino cheio de vida, muito feliz naquilo que ele faz. Isso é importante. Se fosse só ele, já estaria de bom tamanho o projeto, né? Mas são tantas e tantas pessoas que estão chegando a isso. Então, a gente fica muito feliz. Então, mamãe, papai, você que está vendo o programa, olha, as inscrições para participar do projeto Balé Municipal, pode ligar. Você pode ligar na Casa da Cultura, Adelino Brandão. Eu vou dar o telefone aí, 36361270. Anotou ou não? Anotou? 36361270. 018-36361270. Legal? Bom, e eu já falei aqui no ar, mas gostaria de reforçar esse recadinho. Ei, Color Mac, essa é fera. Color Mac, empresa parceira que tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Se o seu marido, irmão, algum parente está desempregado, se for algum investidor e quer ganhar um extra aí, a Color Mac está terceirizando a frota de caminhões. E você está pensando onde eu entro nessa, Hernandes? Bem, para cada caminhão vendido, a Color Mac oferece a possibilidade do comprador se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha! Ao comprar um dos caminhões da Color Mac, o frete pode vir junto. É retorno garantido! Ainda mais nos dias de hoje, foi como eu disse, oportunidade única. Você é de Araçatuba, Rio Preto, Prudente, todas as cidades da região. Anotem o telefone que está aqui na tela e liguem para saber as condições. Caminhões da frota da Color Mac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa já diz, é a Color Mac facilitando a sua vida. Então, corre e liga aí, tá? Bom, bem rapidinho aqui, só para pegar duas opiniões que eu peguei. Olha, Daniela, muito obrigado. A Daniela escreveu uma coisa tão linda que ela participa de uma ONG que ajuda pessoas, animais, árvores. A Heloísia, ela disse que a irmã dela está no Sem Fica e com a professora Ingrid fazendo balé. O Isaac, muito obrigado, Isaac e Laís. Quem mais? A Lara de Penápolis, o Rafael de Guzolândia e o Ivan. Ele falou que realmente o projeto balé é fantástico, mas esse ano eles não receberam o uniforme. Que pena, que pena. Bom, estamos terminando o programa. Já terminou, gente, passou. E eu quero terminar o nosso programa com essa frase aqui, ó. Duvide daquilo que vem fácil. Coisa que vem fácil, tome cuidado. E não desista do que é difícil. Não desista do que é difícil, tá bom? Então, um abraço para você. Muito obrigado. O SBT Interior está chegando com o nosso Marcelo. Depois tem a Bira com o programa SBT e você. Enfim, muita coisa boa aqui na telinha do SBT Interior. Um abraço a todos. Bom dia e até amanhã.